Bom, eu pedia agora só dois minutos mais da vossa atenção para fazermos aqui o que não tem nada de formal como a sessão de encerramento deste colóquio e por isso, se ainda tiverem paciência, eu queria ocupar-vos só pouquíssimos minutos. Bom, e o primeiríssimo minuto é para fazer aqui, e eu acho que o que eu vou fazer, quero fazer em meu nome, em nome do Observatório, em nome do SES, mas creio que também em vosso nome, fazer aqui um grande agradecimento à Ana Drago. Já repararam, aqueles com quem ela contactou durante este tempo, que ela foi no Observatório, como investigadora do Observatório e do SES, foi não apenas a grande impulsionadora desta ideia, deste colóquio, como também a sua grande construtora, de tal forma que está estafada a esta hora, a esta hora de ir, e por isso passou-me trabalho para mim. Bom, estes agradecimentos, evidentemente, que devem ser, para serem justos, devem ser sempre generalizados, eu quero também agradecer à nossa Rita Gomes, que fez aqui um excelente trabalho, e deixem-me ficar só por aqui em matéria de agradecimentos. Bom, este era o primeiríssimo ponto, e eu ousaria dizer o mais importante de todos. Mas agora deixa-me também dizer o seguinte, como sabem, estava anunciado que o nosso engenheiro João Cravinho estaria aqui neste momento comigo a fazer este encerramento. Ele não pôde vir, pelas razões que já sabem, por, já agora, creio que posso dizer assim, por um pequeno problema de saúde que estava planeado, que ele tinha que resolver e que já resolveu bem, visto que recebia há bocado notícias, não dele, mas notícias disso, mas enfim, essa é a justificação para a sua ausência, chamada razão de força maior, mas que neste caso é também uma boa razão para termos ativo muito mais tempo. E eu queria aproveitar justamente para, enfim, nas duas coisas mais que queria dizer, queria que uma delas fosse, não vou dizer uma evocação ou uma homenagem ao engenheiro João Cravinho, porque isso, se calhar, não ficaria bem aqui, mas sublinhar algumas coisas que já foram aqui ditas durante estes dois dias e que eu penso, eu tenho a convicção, e se confiarem em mim, a convicção estudada, fundada, de que João Cravinho foi o nome mais influente e o pensamento mais estruturado que entreveio o seu planeamento em Portugal nos últimos 50 anos, pela sua ação, pela sua condição de homem de ideias, de coerência e de capacidade de intervenção pública. Eu digo isto porque um dos trabalhos que mais gostei de fazer na minha vida de investigador foi um trabalho recente, terminado há uns dois anos, para aí, não me lembro, em que justamente estudei o GBEI, o Grupo de Estudos Básicos de Economia Industrial, que, como sabem, foi justamente criado pelo engenheiro João Cravinho, quando, dentro do Gabinete de Estudos e Planeamento da Secretaria de Estado da Indústria, autonomizou um grupo de estudos, que veio a ter este nome, e que foi viabilizado politicamente, para quem se interessa ou tem notícia destes tempos já longínquos, por uma figura marcante da ala liberal do governo, o engenheiro Rogério Martins, sendo certo que depois o GBEI foi institucionalizado por um despacho de um secretário de Estado, já a seguir à saída do governo do engenheiro Rogério Martins, que era o engenheiro Hermos de Santos, em 1973. O GBEI teve, para quem estuda estas coisas, e peço-vos desculpa também de estar a trazer isto para um interesse muito particular, mas aprofundado da minha parte, foi, na verdade, uma peça absolutamente essencial, que estava por estudar, e num projeto que tivemos no SES, fizemos-lo, e que foi, entendo, uma peça absolutamente essencial para percebermos como uma concepção profunda de planeamento aí começou a ser desenvolvida. Esteve ontem aqui o Félix, estava ontem e hoje ali, o Manoel Brandão Alves, eles foram, gente do GBEI, e foram gente que criou uma agenda de investigação absolutamente fundamental. Fundamental porque era, em primeiro lugar, digamos que tinha duas ou três coisas essenciais. Vou ter em mente uma longa entrevista, assim muito formal, que fiz ao Engenheiro Cravinho para esse projeto. Eles tinham, em primeiro lugar, uma concepção muito forte da necessidade de compreender a heterogeneidade da economia portuguesa e da sociedade portuguesa. Em segundo lugar, sabiam também que era preciso que essa heterogeneidade fosse compreendida através da identificação de um problema económico, de um problema económico de uma sociedade, de uma economia, naquelas circunstâncias, e não veio ao caso, porque todos sabemos estar aqui a relembrar o que foi, o que era o Portugal dessa época, que é um Portugal periférico, semi-periférico, dizemos nós às vezes com outras exceções, mas profundamente periférico já na sua relação com a Europa, questão que, obviamente, haveria de assumir novas formas e novas profundidades. O que o GBEI fez foi estudar, estudar o essencial, criar, ontem falava-se aqui, e todos somos sensíveis a isso, da criação de informação, de criar dados, chamava-se humildemente o grupo de estudos básicos de economia industrial. Foi estudar tudo e mais umas botas. A especialização produtiva, o setor exportador, os fluxos energéticos, a proteção pautal, os níveis tecnológicos, a tal heterogeneidade empresarial, as contas de rendimento das famílias, as matrizes input-output. E isto foi feito com uma profundidade notável, que contribuiu para a ecologia do planeamento, termo que o Engenheiro Cravinho também gosta de usar, levou a que essa ecologia, se pudesse não apenas desenvolver, ela já existia, como foi ontem também aqui relembrado, mas pudesse ter uma estrutura e uma forma de compreensão da realidade muito mais forte. E perceber, evidentemente, qual era o significado de uma estrutura dessas. Era ser exatamente um informador, ou um, como é que se diz, um conselheiro para a decisão política que cabia ser tomada por outros, em momentos, aliás, particularmente controversos desse ponto de vista. O Jebemho estudou e, sobretudo, interpretou, interpretou a realidade portuguesa e procurou fazer uma coisa muito simples, intervir, intervir, porque aqueles tempos eram os da EFTA, que já ia um bocadinho longe, o do Acordo com o Mercado Comum em 1972, e, sobretudo, de um país que tinha a sua principal exportação centrada na imigração. Isto é, exportava trabalho, exportava mão de obra. Mas também numa sociedade em que outras coisas novas estavam a emergir, a SINES, a Petroquímica, etc. Foi um grupo absolutamente cosmopolita. Passou por aqui e articulavam-se com gente da OCDE, de Harvard, do MIT, do Unido, do quadro das Nações Unidas, ou dos regulacionistas franceses, do CEPERAMAP, uma casa que eu conheci particularmente. E estou a dizer isto porque, quando aludo aos acordos estabelecidos, à circulação de capitais e de rendimentos, àquilo que emerge de novo na sociedade, é que estou a dizer isto porque, apesar de tudo, isto nos invoca também, parece-me, coisas que são também nos nossos dias, apesar dos nossos dias serem tão radicalmente diferentes. E acho que havia um ponto, um ponto que este homem aqui nos lembrou há bocado, quando falou de como era preciso convencer, de como as coisas, afinal, estavam dependentes do espírito, não é? Quando ela aludiu ao espírito do planeamento. E, portanto, a ideia de que era preciso forçar a agenda. E eu acho que isso, mais uma vez, e sem duplicações, nem invocações, digamos, fora de tempo, é uma questão que nos importa muito hoje. Bom, eu tenho a certeza que, se o Engenhar Gravini aqui estivesse agora, ele teria, provavelmente estaria a falar-nos, dos seus estudos, que o está a fazer, sobre produtividade. E assim se vê, como quem pensa as coisas sistemicamente, regressa sempre a pontos essenciais. O Engenhar Gravini começou a sua atividade, a sua carreira, exatamente, nos serviços de produtividade e economia do Instituto Nacional de Investigação Industrial. Desculpa. Bom, esta era a pequena nota, está feita, quero fazer em tom, como já reparam, muito pessoal, mas que me parece que posso, perfeitamente, abusar da minha convicção pessoal para simbolizar algo que é no que estivemos aqui discutir, porque lembram-se bem que tivemos o cuidado de começar este colóquio com um painel sobre história e política do planeamento. E, portanto, estamos, evidentemente, em novos tempos. Nenhum de nós ignora a hegemonia ideológica de ideias que são contrárias, ou com as quais é difícil lidar para propor e defender uma agenda como esta. mas também não temos dúvidas, creio eu, que aqui estamos, sobre como o tempo das nossas vidas é substancialmente diferente, porque tanta coisa mudou nessas vidas, mudou nas formas de poder, mudou nos sujeitos e nos lugares de poder, tudo e muita coisa se transformou, mas talvez hoje haja uma coisa que se mantém, e eu gastei particularmente, tendo em conta as notas que aqui tinha tomado para o que vim a dizer agora, gostei particularmente que o primeiro tópico da intervenção do nosso conferencista tenha sido exatamente sobre coordenação. Isto é, todos que aqui estamos sabemos que se muita coisa mudou no mundo, há algumas coisas, no entanto, que permanecem, não é? E uma das que permanece é exatamente os modos, aquilo que na minha tribo de economia política é comumente usado e tem um sentido muito concreto, uma das coisas que se manteve é que o mundo se continua a organizar recorrendo a um conjunto de modos de coordenação, de modos de coordenação da ação individual, ou seja, todos aqueles e mais outros que ali nos foram lembrados, mas enfim, continuamos a ter Estado, continuamos a ter mercado, continuamos a ter comunidades, continuamos a ter redes, continuamos a ter associações, continuamos a ter empresas e continuamos a ter mercados. Ora bem, é a questão do planeamento que nunca é dicotómica, nem, digamos assim, em preto ou branco, a questão do planeamento é exatamente a forma de estruturar estes diferentes modos de coordenação. Portanto, muita coisa pode ter mudado, mas algumas subsistem e é isso que justifica, parece-nos, uma temática como esta e o facto acrescente de queremos continuar a desenvolver este tópico no quadro do Centro de Estudos Fiais, no quadro do Observatório sobre Crise e Alternativas, mas também na cooperação com aqueles outros que aqui estiveram e que foram nossos parceiros nesta organização e que já ontem aqui alunique. Bom, nós estamos aqui também, seja qual for a idade, porque naturalmente não estamos por uma ideia pré-concebida. Deixem-me, talvez de forma um bocadinho arrogante, dizer que estamos aqui porque estudamos. estudamos Galbraith, estudamos Myrdal, estudamos Keynes, estudamos os que estudaram e os que não estudaram também sabem o que é as matrizes input-output. Eu fui aluno do GBAY no meu quarto ano da licenciatura em Economia, do primeiro curso de Economia na Universidade de Coimbra. E justamente quem dava a cadeira de, como se, claro que ao tempo, chamava-se Planificação Económica, não podia ser menos, não é? Mas, não vos vou dizer qual é o tempo, descobriu vocês, mas justamente os meus professores foi a gente do GBAY. Quer dizer, o Eugênio Cravinho, o Adriano Pimpão, o Aníbal, não é esse, é o outro. E agora não me lembro do nome. Enfim, gente muito competente, que exatamente nos introduziu devidamente, não apenas nas ideias, mas também nos instrumentos. Toda a minha sabedoria de matriz input-output vem daí. E, portanto, sem nenhuma arrogância ou com toda a arrogância, nós estudamos, conhecemos nós todos os que aqui estamos, conhecemos os instrumentos e conhecemos algumas coisas básicas. A ideia de incerteza e, sobretudo, uma ideia que me parece muito forte e que eu julgo que ficou demonstradíssima aqui nestes dois dias, que é a ideia de que nas sociedades há cumulatividades. Não há descontinuidades, não há descontinuidades, e há algumas essenciais, evidentemente. Nós vivemos num país que teve uma descontinuidade essencial num tal dia de 1974. Mas há cumulatividades, isto é, e falando à Myrdal, há uma causalidade cumulativa circular que é isso justamente que nos leva a tratar destes problemas e a tratar daquela questão de pormos ordem ou pormos uma hierarquia nos tais diferentes modos de coordenação que aqui há pouco aludio. Ou seja, e em suma, dizendo a mais banal das coisas, as sociedades continuam a crescer de previsibilidade e, sobretudo, continuam a crescer de uma reflexão sobre o modo como se pretendem organizar, porque não há pior organização que aquela que advém do facto de não haver pensamento e reflexão sobre isso. E nós sabemos o que isso significa em Portugal. O Portugal de hoje não é diferente apenas do de há 50 anos ou de há 40. O Portugal de hoje é diferente do de há 10 anos. E do de há 10 anos por muitas decisões que não foram decisões explícitas. Foram decisões implícitas. Foram decisões que levaram a que hoje a nossa vida material, a nossa economia, a forma como criamos e circulamos rendimentos seja outra, sem nunca termos deliberado sobre isso. Ora bem, o planeamento é, com certeza, algo que pretende trazer esse adicional de previsibilidade, de reflexão sobre o modo de nos organizarmos, mas também de ser um fundamento para as decisões. Mesmo que, evidentemente, não sejam as decisões que nós queremos. Bom, e por isso, termino, desculpem, estou-vos a amassar mais do que queria, mas, em todo caso, não queria também deixar de aqui. Eu acho, suponho que todos achamos, a prova é estarem aqui pacientes, todos os que ainda aqui estão, que este coloque correu muito bem, Ana, correu muito bem, e por isso levamos, não quero fazer também aquelas floreadas redondas que se fazem na intervenção final, mas levamos daqui realmente resultados, resultados estabilizados, creio eu, porque, enfim, percebemos que não se caminha sem caminho e, portanto, para se progredir tem que haver algum chão. e alguns de nós estão convencidos que o chão fundamental talvez seja o chão das ideias e, por isso, talvez, possamos, à medida que avancemos com isto, trazer algum contributo para que este país seja mais organizado. Obrigado a todos, agradeço-vos muito, em nome de todos. Obrigado.